No último episódio do Guia do Nerd... Próximo... Eita, porra... Eita, porra... Sim, é... Pedreira, pedreira... Bem, próximo jogo é... Chrono Trigger... Eita, se aquela música não vai chorar, mano... Caraca, mano... Cara, Chrono Trigger... Foi um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida, cara... Sem zoeira mesmo, sem BRLR... Sem BRLR... Porque ele tem um enredo... Essa, né? O gráfico dele... É o mesmo que aquele outro idioma parece... O CG parece... Uma coisa assim... O gráfico é excelente... A música, cara... A música... A música... A música... A gente desfocou... Cara, a música do jogo é excelente... Se você jogar Chrono Trigger, você formou com o meu jogo... Desculpa, meu filho, mas... O jogo é excelente as músicas... A história dele foi boa... Infelizmente, eu consegui usar ele lá... Quando eu tinha... Acho que uns 13 anos... Desde pra 14 anos já... Já era mais... Mais velho... Mas... Eu não tive bastante usar ele quando eu era pequeno... Mas eu usar ele agora... E eu... Percebi a imensidade daquele jogo... E tudo, tem alguma coisa a dizer sobre? Não... Eu nunca zerei... Não... 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 Não, cara... Não, aquele não... Eu joguei... Três vezes... Eu joguei... Cara, achei muito massa... Não me lembro porque... Eu tive que parar... Aí depois eu voltei a jogar... Depois eu joguei... Não sei se foi em um portátil... Não tô lembrado... Não sei se pode ser um portátil... Ele não zerou, cara... Eu não sei... Futebol... Futebol... Eu tive que falar de futebol... Só os futebol do... Assim... Os futebol... Os antigos eram os melhores... Porque eram os mais mentirosos... Depois que virou o futebol do Play 2... Para a Indiana... Ali já não prestou mais... FIFA, né? É... Esse futebol novo... É muito realista... Eu gostava do futebol antigo... Que era mais mentiroso... Eu gosto mais dos novos... Assim... Não do PS2... Mas do PS2... Do Play 1... Ele tem aquele movimento impulsivo... Que os personagens faziam... Pronto... Eu gostava mais aqui... Foi aquele que me marcou... Crash Panicult... É... Porque eu achava... Horríveis os gráficos... Mas você jogando é muito divertido... Muito, 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 muito... Ele também foi um inovador... Não é bem? Na época... Porque ele trouxe aquele negócio... Gráfico... Que mostrava atrás... Umas putarezinhas... Ele é muito bom... Medalha de Honra... Eu joguei o primeiro... É... Foi um dos primeiros FPS... Que eu cheguei na minha vida... Excelente... Eu tô sabendo dizer... Que guerra é o Medalha de Honra... Se não me engano... É a primeira guerra mundial... Primeira? Se não me engano é... O Medalha de Honra é o melhor... Ele é o par dos... Dos FPS... Metal Slug... Tô falando de Medalha de Honra... Metal Slug, cara... Eu acho que ninguém aqui jogou... É... Metal Slug no... No arcade... Não... Se jogasse... Você perdia aí 10 minutos... Assim ninguém teve coragem não... Quer dizer... Se você tem coragem... Me desculpe lá dizendo isso... Mas você sempre entrou hoje... Se f***... Eu joguei a versão do... Play 2 que vem todas... Se eu joguei todos na vez só... Eu tirei um dinheiro... Psss... Quando eu acabava de comprar no Playstation 2... Eu peguei CD... Aluguei no... Foi na alocadurazinha lá perto de casa... Aí eu joguei todos os metais... No dia só... Próximo... Banjo de Cazuna... Eita... Quem você conhece? Aquele urso... Aquele pássarozinho... É fantasy jogo... É a dublagem... É o que deu... O charme no jogo cara... Não vamos terminar o jogo... Tô nem falando assim... Um filme... Um filme... Não... Não... Pokémon Stadium... Pokémon Stadium... Ah... Cara... O cara tava doido... Pra que se lançasse um Pokémon... Pra console... Mas o que se lançava pros portátil... Pra que se lançasse um Pokémon Stadium... Não... Não tem modo campanha... Mas era muito divertido... Jogar com qualquer Pokémon... Se... Ela tem qualquer Pokémon... Na sua escolha... É só jogar... E o bom é que... Tem aquele modo interativo... Que você pode pegar os Pokémon... Do seu Game Boy... E colocar no negócio... Exatamente... Vai colocar... E uma coisa... Mas também... É aquele modo... Brincadeira... Sei lá... Modo brincadeira... A gente chamava... Aqueles minigames... Lembra? Modo brincadeira... Igual o modo porrada... É... O amigo meu... Ele jogava muito Pokémon Stadium... Que ele ficava transferindo Pokémon... De um Game Boy pro outro... E isso era uma forma... Uma ferramenta muito boa... Porque por exemplo... No Game Boy... Azul... O Blue... Não tem alguns Pokémon sendo... Red... E aí você fazia tudo... E no final você não conseguia jogar... É bom... Interessante... Esse aqui... Vamos falar da franquia toda... Porque... Todos são ótimos... Eu até fiz um... Eu fiz um fantástico cosplay dele... Um fantástico... Excelente... Ele lutou contra uma vaca... Todo mundo assim... Ficou... Cara... Tem um engrosseno lá... Que ele matou uma vaca... Puta... Uma vaca cara... O Kratos matou uma vaca... Que essa pessoa aqui ó... Perra Bretana... Caraquinha... Vou até atorar aqui... Ele pintou de cinza cara... Foi lindo... Você não tem que ver... É... Vou tirar o link aqui pra vocês assistirem... Louco... Então... Todos são ótimos... Todos... Eu prefiro o primeiro... Eu gosto mais do... Dois... Eu prefiro o primeiro... Porque o primeiro é mais lindo... Eu consegui zerar tudo... O Deus da Guerra... Em todas as versões... Só que no modo expert... Contigo no último desafio... Eu não consigo... Minha gravação tá lá... Mesmo cá... Quer dizer... Vou até dar um filme... Mas... O que é? O próximo... Mortal Kombat... Moral Kombat... Moral Kombat... Moral Kombat... É? Moral Kombat... Não... Bem... Novamente... A franquia toda... Porque todos são ótimos... Não... 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 Eu esqueço tudo... A parte do Play 2... Não... Do 4... É... É bom... O Armageddon... Muitos criticam... Mas... Eu gostei... Eu não gostei não... Prefiro o Charlie Monk... Na luta é bom... Porque tem muitos personagens... Não sei... É bom de carrinho... É louco aquele jogo... Mas o que eu preferi mesmo... Um milhão Mortal Kombat... Que eu joguei foi o 3... Eu gostei mais do 3... Ultimate... Eu não... Tem um colega amigo que gosta do 9... Eu não gosto do 9... Que é esse novo... É... Eu joguei pouco... É... Eu talvez não... Mas tem que citar... Porque ele é essa aí... Cara... Eu não sei porque... Não fiz um remake ainda... Ou... 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 É... Meu Deus... É fantástico... Eu acho que só perde pro... Pro 2 e pro 4... Na minha opinião... Eu sei que... Ninguém jogou na versão original... Quer dizer... Quase ninguém... É... Se você tá assistindo esse vídeo... Você não... Com certeza não assistiu... Não jogou na versão original... É... Porque aquele jogo é terrível... É... Eu joguei na versão do Play 2... Que foi uma adoração que eles fizeram... A nossa botariazinha... Cara... E tem uma coisa que eu tenho que dizer... Sobre esse jogo... Porque assim... Esse jogo... Como a maioria dos outros... Você tem que jogar... E gravar... Salvar seu processo... Seu projeto... Se você morrer e não salvar... Você inicia... Do começo... Quando eu comprei... Residência de Volcos Verona... Que foi o meu segundo jogo... Ou seja... Eu não tinha memória e carne... O que eu fiz... Eu cheguei na metade do jogo... Sem gravar... Aí eu morri... E morreu... Ah... Aí voltei pro início... Minai Club... Minai Club... Assim... Eu não era muito fã... De jogo de corrida... O jogo não é muito bom não... Cara... Assim... Eu gostei... Por causa que é muito mentiroso... O jogo não é bom... Mas ele marca... Porque ele é mentiroso... Você vai aqui com o carro... Ele saibou... 10 por hora... Você vai... Você vem numa rampa... Aí tem uma rampa aqui... Bem pequenininha... Tá ligado? Uma calçada aqui... Tchooo... Carro ninja mano... É pra ser Midnight Ninja... O próximo... Need for Speed... Need for Speed... Não tem nem o que dizer... É marcante... Eu joguei... Eu joguei um monte... Mas o que... Eu sei que o melhor que o povo considera... É Underground 2... É... Underground 2... E tem aquele... Mosty Wanted também... Que é muito bom... O que eu gostei também... Que muitos... Ninguém gostou... Mas eu gostei... É o Undercover... Aaaaah... Diga... Diga que é ruim... Eu sei... Eu zerei o Undercover... No cabelo... Ele... Os gráficos dele... São... São... Mas eu gostei... Não é melhor que o Underground 2... Mas... Todos os que dizem que é ruim... Mas eu gostei... Amigo... Guitarreiro... 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 Meu Deus do céu... Eu ainda não podia esquecer o Guitarreiro... Ele tem um jeito assim diferente de jogar... Porque foi inovador demais de jogo... Como é que pode? Um jogo que você toca a guitarra... Puta que pariu... Mas que não faça lógica... Mas você tocando aqui... Subindo os botãozinhos assim... Não faz lógica... Mas o jogo é interessante demais... Não... E o mais baixo também... Não é nem só guitarra... Mas os... Os mods... Que tinha música... De bandas... É... E tem um engraçado... É que aqui... Aqui na nossa cidade... Uma vez eu fui no mercado... Cara... Tem um negócio chamado... Guitarreiro do forró... Eu ouvi falar... Mano... Se tu achar na internet... É mais difícil que o original... Mano... É as músicas de forró... Cara... É sério... Você imagina... Tocando aqui o Guitarreiro... O cara chama a Slash... Pra tocar no avião... Do forró... Do forró... Cara... Cara... O cara chama a Slash... Pra tocar no avião... Do forró... Cara... Para com essa porra aí... Qual a sua versão que você mais gosta... Foi o 2... Eu gostei mais do... Do 2... O ou de... Por exemplo... Do 4... O 2... Ele meio que... Pegou os personagens do 1... E fez mais... Entendeu? Aí... Juntou... Foi aquela massa... Eu gostei daquele magrelão... Que tem o cabelo assim... Moicano... Ah sim... Tô ligado... Eu não gosto muito do 2... Porque a maioria das músicas... Eu não era fã... Tinha umas... 3... 4... Que eu gostava muito... O próximo jogo cara... É excelente... Nós é... Nós é fruta mano... Vamos resolver as paradas na... Vem do lado de um boneco... É só... É assim... E vamos lá... Próximo jogo... Você já pode imaginar qual é... Só pelo tema... A musiquinha... E pelo meu boné cara... Já entrega tudo isso aqui... Que jogo é? GTA... Quem é que você fala... Esqueceu de GTA... GTA é o jogo que marcou todo mundo... Ó... Vou falar uma coisa aqui... Que todos vão me odiar... No começo... Eu tinha perdido com GTA... Eita cara... Eu tinha perdido com GTA... Porque... Não... Me disseram que eu joguei... Só... Você sair na rua... E bater no pessoal... Ah... Como assim... Aí... Quando eu fui trabalhar... De marcadora... Pouco sabe disso... Aí... Eu vi o povo jogando... Não é só isso não... Interessante... Aí eu fui jogar... Fiquei mais ou menos... Aí... Pum... Comprei o jogo... Comprei o jogo não... Comprei Piratas... É claro... O GTA tem que comprar uma piada... Ele tá no clima cara... Aí... Fantástico... 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 Fantástico mesmo... Assim... Eu gosto muito do GTA San Andreas... O GTA Vice City e tudo mais... Mas tem um GTA que mais marcou ainda... Lógico que o GTA San Andreas marcou muito... Mas tem um também que fez parte da minha vida... Que foi o DS... Ah... O China of the Wars... Mano... O jogo é excelente cara... Eu não gostei... É engraçado aquele joguinho demais... Ele é muito bem avaliado... Ele é um dos mais... Bem avaliados... Ele é muito bom cara... Bem pequenininho os personagens... Mano... Você pega um jogo... Naquele modo... Sleep Screen aqui... Ah... Ou é deitado... Eu não sei... Você joga... Aí você joga contra um amigo seu... Cara... É muito excelente... O jogo é muito bom cara... Ele é um jogo futurístico... Só que meio que mistura sabe... O futuro com o passado... Porque ele... O próprio nome já fala... Quebradores do Tempo... Eles misturam o tempo... O tempo futuro com o tempo passado... Metroid... Metroid... Eu não tenho muita experiência com falar Metroid... Eu vou falar do primeiro... E olha lá... É... O primeiro é um fã do Nintendinho... Mas o Super Nintendo é muito bom... O Fills é muito bom... Quando chegou no Prime... Meu amigo... É coisa de outro mundo... Porque é gráfico... Era o melhor gráfico da época... Metroid Prime... Então não lançou... Melhor do que tinha... Depois quando chegou God of War... Desistiu do mundo... Chegou God of War... Cara... Um... Dois ou três é fantástico... Nunca zerei... Um... Dois ou três... Porque sempre tinha problema... Podia jogar... Mas... Quando lançou o OTM... Eu me decepcionei... Por isso que ia ser Master... Tava maior hype... Não foi tão bom... Mas assim... Próximo... Golden Axe... Pois é... É um jogo que acho que... Pouca gente conhece hoje... A maioria do pessoal... Jogos... Atuados... O God of War... Eu também... Acho que sou o primeiro... Muitos vão não julgar... Muitos... 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 Gostaria de pegar biguinho... E ficar jogando nos outros... Vum... Vum... Cara... É um jogo... Abaitolado... Aparentemente... Mas... É muito massa... Tem que dar spoiler... Vamos lá... Fica em mim cara... É fantástico... Porque... É uma estratégia muito boa... Sem que... Jogar um po... Negócio por cima... A mais vezes ele trabalhar... É uma... Zona... É muito... É muito massa... Não tem o que falar, não tem o que falar, é muito massa. Já entrei na sétima geração. Gears of War. É, Gears of War. O Giovanni não tem muito o que falar, quem não jogou, mas eu tenho um pouco a falar. Esse jogo foi feito para pessoas autônicas, eu acho. É brincadeira, se você gosta do Gears of War, é só brincadeira. Porque o jogo é todo acinzentado, sabe? Como eles passam no tempo futuro, por exemplo, quando a terra invadida por alienígenas, aí aconteceu uma guerra lá, com os alienígenas me dão um tiro nas pessoas, aí as pessoas meio que desmaterializavam, sabe? Viravam cinza, aí a terra ficou meio que cinzenta, o carro da guerra. Aí o pessoal zoa muito, dizendo que esse jogo é de Daltony. Porque a tela é quase toda cinza. Você vê e você olha aqui, eita, um prédio cinza. Olha no carro, carro cinza. Minha arma cinza. Minha com meu cabelo cinza. O jogo é muito cinza, se tu for colocar a imagem, tu vai ver como o jogo é. Ah, foi todo preto e bravo, né? O multiplayer dele é excelente, a história dele é emocionante também. Gosto. Próximo jogo. Dead Space. Dead Fuck Space. Cara, é tão bom que eu já comprei até na Steam, o 1 e o 2 de novo. Cara, ele era tudo o que eu queria no Resident Evil 5. Era tudo o que eu queria. Mas é muito bom, lançaram até uma animação dele. Muito boa também. Não, não é, não é bom pra quem gosta do jogo, né? Smash Bros. Smash Bros. Qual o Smash Bros? O primeiro ou o Smash Bros. Ah, sim, vou te dizer. O primeiro eu acho meio ruim. Veja os gráficos do Donkey Kong 64 com o do Smash Bros. É, inferior. Horrível. Só que, por que que pareça, mesmo que você não... É porque foi baixo custo aquele jogo. Foi em jogo indie. Mas, na minha opinião, o melhor é o do Wii. Porque a música é fantástica, é a melhor música dos games que tem ela. Ah! Ó, o Skyrim aqui, ó. O Skyrim, ó. Skyrim é com a pé do Seninha. Não, nada a ver, irmão. O próximo. Cadê o tapete disso aqui? Tuxo, por quê? Tomber Raider, cara. Ah, sim. Não, assim, ó. Quadrado, entendeu? Tá bom. Tem que ser pontudo. O próximo jogo é Tomber Raider. Tomber Raider. Por quê? Peitos. Mas, amigos. O primeiro jogo que eu tenho no Playstation 2 foi Tomber Raider, cara. Teve o Tomber Raider do Play 1, muito bom. Tomber Raider 2. Cara, eu só não gostava muito do meu Play 1. Ela tava toda aberta, assim, cara. É, assim. Com o braço, assim. Olha, o estilo do jogo era bom. É, é bom. É uma amamentação. E eu tenho um glitch. Não era um glitch, não. Você tem o cara que fizer de proposta. Que, quando você tá jogando do Play 2, você... É, assim, em terceira pessoa. Aí, quando você vira, a câmera não gira, entendeu? Você pode girar de costa pra ficar de frente com a câmera. Aí, eu fazia assim. Eu ia e girava de vez. Olha os peitos, ela... E aí, os caméus só se girando. E aí? E aí? E aí? Olha só. Olha aí. Olha... Vai lá. Próximo. Mário Part. Mário Part, meu amigo, isso aí já teve briga. Literalmente. É, é mesmo. Ele já separou amigos. Desfez amizades com Mário Part. Cara, todos são bons. Eu só achei estranho, porque do nada... Já tá no 10 agora. Só no 64 foi um, dois e três. Aí o Língu foi quatro, cinco, seis, se não me engano. Aí o passo do 7 foi do DS. Aí tem o 8 do Wii. Aí o 9 do Wii também. Muito Mário Part. Mas é ótimo. Ótimo. É muito bom pra jogar... Por exemplo, tem mais de quatro pessoas jogando. Se você tiver os quatro controles, cara, o jogo é mais de quatro pessoas. Muito, 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 muito massa. Muito bom mesmo. Nada indica. Muito bom pra acabar amizades. É... Mario Kart. Mario Kart. Existe muito Mario Kart. Existe Mario Double Dash. Mario Kart. Na minha opinião, eu acho que o melhor... Eu acho melhor o 8. Do Wii U agora, o meu. Eu joguei pouco do Wii U. Eu joguei, não teve nem tempo. Eu acho que é do Wii. Ah, não, o Mi-A-4 é melhor. Sim, eu amo o Mi-A-4. Só que... É a coisa. Ele tá revolucionando cada vez. É o que eu fiz melhor. E eu acho que o Do Wii é melhor também. Call of Duty. A gente jogue... Eu joguei os Call of Duty até o Black Ops 2, eu acho. Mas o Giovanni... Ele é... Eu joguei só o 1 e o 2. Então, eu joguei... Quando não era inter-sucedente. Eu joguei todos os Call of Duty. Igual os Battlefield, quando vai estar aqui. Porque o Giovanni não gosta muito, então nem coloca o Battlefield. Mas o Call of Duty eu joguei desde o primeiro Call of Duty. Primeiro é o mesmo. Quando não era fã, quando não tinha esse negócio de espontariazinha. Quando eu comecei esse negócio de guerra futurística, acabou. Ficou margem secreto, no caso, né? Quando eu coloquei esse... Mordendo na Fara, hein? A divância das frames. Ghosts. Ó. O último que prestou foi o Black Ops 2. Ele foi só pela jogabilidade. O jogo é bom de se jogar. Aí tem português tudo mais. Pô, mexe de reita agora. Eita, desculpa! Apaga! World of Warcraft. Não tenho o que falar do World of Warcraft, cara. O jogo que marcou todo mundo. Se você é gordo ou obeso, brincadeira, brincadeira. World of Warcraft é muito bom. Fora o online, pelo que eu nem joguei. Eu gosto muito do 3. Os primórdios mesmo. O primeiro, cara. O primeiro é fantástico, cara. É muito massa. Eu joguei um modo primeiro World of Warcraft, que jogava com os personagens de Naruto. Era louco. Você estava com o Renascimento, os personagens de Naruto, cara. Naruto, nada a ver. É o modozinho que fizeram. É isso aqui. Vamos ver World of Warcraft. E também tem isso aqui. Vai lembrar tudo também. Bota aqui meu chapéu de campanês. Pronto. Age of Empires. Eu prefiro o 2. Eu não sei porquê, mas... Eu não entendo por causa alguma coisa. O Age of Empires 2 dá um gráfico excelente. Aí ele bota o 3, não muda nada, cara. Faz a regredinha. O gráfico é igual do 2. Eu inferiou até. Eu prefiro o Age of Mythology, que é muito bom. A expansão com o Age of Mythology é muito bom. Muito bom mesmo. Marcou muito. Eita, isso aqui vai cheio de criancinha também. Que eu não... Deixa eu saber. Minecraft. Minecraft. Cara, o Mike aí não queira, cara. É que... É... Cara, ele guarda o seu tempo assim. Você passa 5 dias diretos jogando assim. Não. Não. Não joga Minecraft. Não, eu jogo em bicha quadrada. Eu tenho esse pensamento, só que assim, eu nunca criticava Minecraft, porque eu nunca joguei. Eu nunca criticava sem jogar. Eu criticava, cara. Eu sou mal mesmo, gente. Eu me besta. Bom. Eu não gosto de jogar online online do Brasil, não. Não, é só... É só putaria no online. Putaria, é só sexo. Você tá lá. Ah, que delícia. Vou passar o tempo. Você tá de férias? Joga Minecraft. Mentira, faça outras coisas. Vai estudar. Naruto. Naruto não tem quem falar, não. Eu não sei o meu nome do jogo Naruto, não. Não sei o nome do Brasil hoje, não. É que é assim, é japonês. Ah, Naruto, o Raspo, mora que te... Não, isso aí é... Islâmico. Fica na... No... Ae, calma, tá. Nem é que eu vou ficar, chefe. Esse é o Naruto que a gente jogou. Naruto no Play 3, é muito bom. O Naruto do Chipong Storm. É, Naruto no Nate Storm, não sei o que. Mas jogou pouco. Eu joguei no PS1-3. É louco, eu joguei em inglês. Aí quando ele diz aquele... Que faz, que faz a bola de pouco. Caralho, é burjito. Não, que faz a bola de pouco. Fireball Jutsu. Caralho, mano. Ah, como é essa? Tá acostumado com aninhos? O Massa é o nome do Gai. Não tem um Gai sensei. É Gai. Aí em inglês não pode colocar porque ele pronuncia gay. Aí colocaram Gai com U e Y. Gai de cara, né? De cara, exatamente. Hã? E é claro, se você não está inscrito no canal Dragatoriais, é só se inscrever aqui embaixo também. Então é isso. Vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. E falou! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.